O que você quer? O que você quer? Parece isso, senhora. Agora lá vem ela. Mais uma vez meu Arthas lindo e maravilhoso, estou operado por um caminhão aí, aparecendo na cutscene. E aí Eu tenho uma reclamação a fazer, senhora. Sua arena está lagando muito dentro. Não olhe para lá. Mas fora aí sai de boa! Provavelmente do que foi meu Arthas do Anel de Apessoal do fogo. Ah nãoamamamamamamamamamam vão Eu deveria ter com a cara de absorção de fogo Nunca sei se é melhor dar lock nela ou não Porque é meio complicado Acertar ela E aí Ui, ui, ui Senhora, 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 por favor Eu respeito pro protagonista Tá preso no que? Meu chapéu Tá preso Vamos ver Herdeiro do fogo destruído Põe esse bagulho aqui Poder me dizer pela minha armadura que eu tô me transformando Lich King, né? Mesmo sem ter encontrado a espada Põe esse bagulho aqui Subindo Subindo Aqui, eu falei que tava aqui É esse aqui, ó O próprio Bicho nervoso Ah, não dá pra dar parry em você mais não? Fui Ou eu desaprendi como é que dá parry em você Eu sei que dá pra dar parry Não Acho que eu desaprendi Não, eu vou conseguir Ganger, por favor Que isso? Não tá dando parry em você não Tiraram a opção de dar parry no Hildrix? Ok Ok Deixa eu cair do parry Não, eu não desisto, eu quero ser parry god, velho Foda-se, não dá certo Foda-se Sei lá Nossa, como que você esquivou disso É por isso que eu queria pegar o anel Que é uma magiazinha desse que acerta aí Machuca o rosto Que é uma magiazinha? Que é uma magiazinha? Que é uma magiazinha? Que é uma magiazinha? Eu estou no canto Ok, caminho do touro na branca Receba Hoje não Então, esses do super mamaco do jogo Eu também penso assim Um monte de transformação legal Olha que comba que a minha adora Para ela ganhar as formas novas dela Nunca vou fazer, porque demora tanto Para fazer isso É Dark Souls e baseia em rolamento Se você não consegue rolar Não tem jogo Nossa O lagarto incomoda muita gente Né? Ok, foi um Ah Ah Como é que você não deu crítico? Ah Não tem jogo Não tem jogo KF, quase sortei. Ops. O que você vai amigo, eu to aqui velho. Isso aqui mano. Ai. Claro que eu to preso no seu rabo. Tá livre senhora. Não sei o que que é né. Não sei se é fogo ou se é dark. Nossa. Espera que eu peguei só o começo dela. Não sei o que é. 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 Vem da backstab. Fogo bem nas costas dela. Não sei o que é. 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 Se eu vou dar curtas. No chão. Não consigo bater. Ela ativou o modo Bvlade agora. O que é isso? O que é isso? Sai daí meu filho Não dá pra dar parry não? O que é isso? 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 Calma aí senhora... meu deus Pronto pra ele não ficar brincando não não tem curse em jogo matar ela demora pra me matar mas curse não da não ah ali vai ter o comédia ali em baixo sempre esqueço do comedião o cara do sekiro ai oh camio esse merece esse merece esse merece tem até o set do samurai aqui é que você pega o set do samurai olá cavaleiro sem cabeça receba na cabeça essa é 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 Pera, 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 deixa eu tirar o loco antes de correr de você pra me bufar O loco ativado, tá vendo? Pronto Minha espada Boa Minha magia eu tenho que conseguir castar ela Eu acho que ele deve tomar mais dano da minha arma elétrica É uma arma mais nova e o dedo não está alta O que foi da para dar parada nele? Eu acho que os golpes iriam do Yudex ganha deirde Os golpes iriam do Yudex ganha deirde Os golpes iriam do Yudex ganha deirde Se desembola para fora ele vai matar Antes dele eu vou conseguir matar Acho que lá para trás não tem como cair Não tem sim É igual Para de me chutar po mundo Quero cair da ponte Não da, o cara está jogando Street Fighter Eu não para de chutar Para Para Ohhhh Ohhh Eu não dei o Yudex Caralho que alcance esse É, eu tentei dar um parryzão da massa ai Muito arriscado, vale a pena não Ai meu deus do more Esse ataque é bacana, o que é isso que isso te bateu Agora você fica me chutando Aí não tem game, né, velho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, quase Filho da puta Beleza Nossa, vai ganhar aqui da Loki Olha isso, filho Ah, velho, Deus que vejo Que isso E lá vou eu Lá vou eu Vai ser um passo Não Ah, eu odeio esse escuro de Loki Vai tomar no cu, cara Meu Deus do céu, velho Não vou nem levar Toda vez que eu bloqueio Toda vez que eu bloqueio Ele quebra minha guarda Ah, eu odeio esse escuro Boa aí, tchau. Meu Deus, como é que eu tô vivo? Não, eu tava na arma certa já, velho. Não, eu tô vivo, eu tô vivo. Ah, mas isso é normal, né? Cada build vai lidar melhor com um certo tipo de boss Esse boss aqui é feito pra brigar comigo Ele é um boss fucurrada E ainda tem esse fator que ele pode me jogar fora do mapa Quando ele quiser Que ajuda um pouco a favor dele Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Morre, desgraçado, roubaleiro, filho da puta Ah, jogando em casa é fácil, né? Pode me jogar com a ponte a hora que quiser Não, 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 não Não, 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 não... E aí